Música Boa tarde, está no ar o programa Deguste. Aqui você fica por dentro da Gastronomia Potiguar. Que tal conhecer um lugar super especial, onde apenas 8 pessoas degustam por noite um menu confiança com sabores pra lá de exóticos. É assim no restaurante Camamo, em Tibaldo Sul, onde a cozinha minimalista provoca novas sensações e sabores aos gourmets. E o Deguste tem outros destaques para você. Os apreciadores da brasileiríssima Caninha ganham a cachaçaria com mais de 80 tipos de pinga. Açaí em Ponta Negra é o ponto de encontro e energia entre jovens, idosos e atletas. O nosso ABC do Vinho apresenta as dicas do consultor Antônio Alves. A Associação de Gastronomia reúne convidados no restaurante Duas Marias. No roteiro gastronômico, as sugestões da advogada Adriana Santiago. E temos ainda a nossa receita da semana, com o prato do restaurante Ginza. O Deguste está começando. Com a cozinha minimalista, o restaurante Camamo provoca sensações inesperadas e surpreendentes. Confira agora porque Tibaldo Sul conquistou espaço no roteiro gastronômico dos mais exigentes gourmets. Pouco conhecido do público natalense, o restaurante Camamo, em Tibaldo Sul, tem uma proposta gastronômica que foge do convencional a começar pela quantidade de pessoas que recebe por noite. Apenas oito. A entrada do restaurante, ladeada por tostes de fogo, já evidencia que estamos num lugar diferenciado. Pensado nos mínimos detalhes para agradar ao máximo a clientela, o Camamo tem um ambiente romântico e aconchegante, com uma iluminação reduzida. Na parte interna, as muitas peças de artesanato, de várias partes do Brasil e de outros países, dão um toque especial ao lugar. A gastronomia do Camamo, a base de frutos do mar, é exótica, bastante criativa e de fusão. A intenção do proprietário, o chefe Tadeu Lubambo, é surpreender as pessoas com uma cozinha minimalista, capaz de causar novas sensações o tempo todo. Minha gastronomia é uma gastronomia contemporânea, criativa, exótica. A base de toda a minha gastronomia são sabores, porque um problema que eu vejo na gastronomia contemporânea é que uma gastronomia com estética fantástica e gosto de plástico. E eu sonho radicalmente contra esses sabores de plástico. Então, qualquer coisa que eu faça, tem que, antes de tudo, ter sabor. Tá certo? E esses sabores vêm da minha vivência, das minhas andanças. E é uma coisa do meu organismo, porque eu acho que isso é uma coisa muito química. Você sente que isso vai dar bem com isso, não sei o quê. E depois de você já ter feito muito, aí as coisas ficam muito mais fáceis, porque quase tudo você já conseguiu juntar. Com a ajuda do cuzeiro auxiliar, Alberto Carvalho, todas as noites, Tadeu elabora o menu Confiança com os seis pratos, que nunca são repetidos. O próprio Tadeu vai até a mesa dos clientes fazer a apresentação de cada um desses pratos. O jantar começou a ser servido pontualmente às 21 horas, com uma leve salada. O segundo prato foi um delicado creme de couve-flor com salsa e torrada de pão integral. As hostas tiveram a sua vez e foram servidas levemente grelhadas com uma suave manteiga de alho, contor e manjericão. O quarto prato foi um delicioso polvo feito ao forno com chip de batata doce. Imperdível. A carne do polvo estava macia e muito saborosa. O prato mais exótico da noite foi o penúltimo a ser servido, uma inusitada muqueca de camarão com carne e castanha de caju, mel picante, também de caju e espuma de couro. A grandeza desse prato está na sua composição e no equilíbrio dos sabores. Sem o ranço que lhe é característico, a carne de caju estava mais adocicada e combinou perfeitamente com o camarão. A espuma de coco conferiu a leveza ao prato, deixando-o mais bonito e desejado. Por último, foi servida a sobremesa uma compolta de goiaba com queijo parmesão e sorvete de creme com caldo de goiaba. Perfeito! Depois de duas horas de serviço e seis pratos degustados, chega ao fim o ritual gastronômico do Kamamo. Foi uma noite inesquecível para um pequeno grupo de pessoas que provou sabores únicos capazes de surpreender os paladares mais exigentes. No jantar do Kamamo, a gente pratica o verdadeiro slow food, movimento que celebra a refeição sem pressa para aproveitar ao máximo os sabores de cada alimento. Essa foi uma comida excepcional em um ambiente muito especial. A gente, muitas vezes, gostamos de comer assim, muito privado, com comida muito inventada. Para quem vem do Rio de Janeiro, aqui para a Praia da Pipa, e tem a oportunidade de passar uma noite agradabilíssima dessa, com uma aventura gastronômica, como diz o Tadeu, de sabores não conhecidos, realmente eu aconselho. vale a pena vir aqui e vale a pena fazer essa aventura gastronômica do Tadeu. Para degustar um jantar assim, é preciso fazer reserva com pelo menos 24 horas de antecedência, já que os ingredientes são todos frescos e adquiridos no mesmo dia. Eu acho que gastronomia é, antes de tudo, a qualidade do produto que você trabalha. Se você não tiver o melhor produto, você não vai ter uma boa gastronomia. Na verdade, alta gastronomia para mim é alta qualidade de produto. Se você é apreciador das famosas cachaças brasileiras, não pode deixar de conhecer a Cachaçaria Frigideira. No próximo bloco, mais detalhes. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí